Boa tarde pessoal, aqui é a Rose MC, passando para agradecer todo mundo que veio aqui na loja hoje Fortaleceu a tarde de autógrafos, grande lançamento do meu primeiro álbum solo, pioneira do hip hop E quem quiser adquirir o CD, está aqui na loja da Gringos e também lá no site Vamos fortalecer o rap nacional e as mina no mic